Hoje, e é importante assinalar, nós estamos comemorando os 33 anos da Constituição Brasileira e em celebração a essa data, o Cristo Redentor está sendo iluminado no Rio de Janeiro, não como um evento religioso, inclusive porque o Estado é laico, mas como um dos símbolos do Brasil e da cidade maravilhosa e gostaria a esse propósito de fazer um especial agradecimento ao padre Omar Raposo, reitor do Santuário do Cristo Redentor e também ao arcebispo da Arquidiocese do Rio de Janeiro, cardeal Dom Orani Tempesta, muitíssimo obrigado a ambos. Eu sei que a chuva atrapalhou e que nós temos nesse momento a imagem real e agora temos imagens que foram gentilmente pré-gravadas que mostram esta maravilha do mundo contemporâneo que é o Cristo Redentor, símbolo do Rio de Janeiro e símbolo do Brasil para o mundo, iluminado de verde e amarelo, nesse momento em que nós comemoramos importantíssimos nós temos 33 anos da Constituição brasileira com as realizações importantes que muito brevemente gostaria de destacar sob a Constituição de 1988, nós temos 33 anos de estabilidade institucional, em que nós superamos uma tradição de quebras da legalidade, de golpes e de quarteladas que marcaram a história do Brasil, que são muito fáceis de exemplificar. Se nós começarmos com o final da República Velha, de lá para cá tivemos, entre quebras da legalidade e tentativas de quebra da legalidade, a Revolução de 30, a Revolução Constitucionalista de 32, a Intentona Comunista de 35, o golpe do Estado Novo de 37, a destituição de Getúlio Vargas em 1945, o contra-golpe preventivo do Marechal Lotte para segurar a posse de Juscelino Kubitschek, duas tentativas de golpe contra Juscelino Kubitschek de Jacareacanga e de Aragarsas, o veto dos ministros militares à posse de João Goulart quando da renúncia de Jânio Quadros, o golpe de 1964, a prorrogação do mandato de presidente Castelo Branco com o cancelamento das eleições de 1965, o ato institucional número 5 de 1968, tivemos o impedimento à posse do vice-presidente Pedro Aleixo quando da doença do presidente Costa e Silva, a outorga da Constituição de 1969, os anos de chumbo do governo Médici, o fechamento do Congresso Nacional no governo Geisel em 1977 para aprovação do pacote de abril. E, portanto, nesses 33 anos de democracia sob a Constituição de 1988, nós superamos todos os ciclos do atraso. Temos instituições que funcionam e que resistem mesmo nas conjunturas mais adversas. Portanto, nós celebramos a estabilidade institucional e a democracia brasileira que nos trouxe igualmente, nesses 33 anos de democracia, também estabilidade monetária. Os mais antigos lembrarão que a inflação chegou a 90% apenas no mês de março, até que em 1994, com o Plano Real, nós conquistamos estabilidade monetária e, apesar das vicissitudes e sobressaltos dessa hora, não há nada parecido com o que nós vivenciamos. E também merece registro a expressiva inclusão social que se obteve no Brasil ao longo do período democrático. Nós tiramos um grande contingente de pessoas da miséria extrema. A meta da ONU de reduzir a pobreza extrema até 2015, à metade do que era em 1990, foi alcançada com folga ainda em 2002 pelo Brasil. Após 2003, nós conseguimos tirar mais de 20 milhões de pessoas da pobreza extrema e, apesar da recessão desses últimos anos, o saldo ainda é extremamente positivo. De modo que, nesses 33 anos de democracia, tivemos estabilidade institucional, estabilidade monetária e expressiva inclusão social. E, portanto, a gente na vida deve sempre ser capaz de colocar a história em perspectiva e ver o filme e não apenas as fotografias dos momentos mais difíceis. Nós temos, e é imperativo reconhecer, ainda uma agenda inacabada que inclui derrotar a pobreza extrema, as desigualdades injustas e conseguir promover desenvolvimento sustentável para todos com respeito ao meio ambiente, que é hoje um dos temas definidores da vida contemporânea. Há muito por fazer, mas nós já percorremos um longo caminho e devemos celebrá-lo como fazemos na data de hoje. E, em conclusão, e lembrando o que tenho procurado reiterar em nome do TSE, que é o Tribunal da Democracia. A democracia tem lugar para todos, para conservadores, para liberais, para progressistas. A democracia só não tem lugar para aqueles que pretendam destruí-la. e a Constituição é o elemento que nos une, é o denominador comum que nos une a todos em torno dos valores que nos aglutinam para criar uma identidade nacional e nos esforçarmos para um país, por fazer um país melhor e maior. Estão na Constituição os nossos valores pela democracia, pela cidadania e de amor ao Brasil. Assim é e assim deverá continuar a ser. E também, em homenagem a essa data, eu pedi que se iluminasse de verde e amarelo o prédio do Tribunal Superior Eleitoral, que é um dos prédios arquitetonicamente mais bonitos do país, talvez do mundo. Obra inesquecível de Oscar Niemeyer, que foi inaugurada em 2011 sob a então presidência do ministro Ricardo Lewandowski. Portanto, esta homenagem do Tribunal Superior Eleitoral presta a esses 33 anos da Constituição brasileira, esses 33 anos de democracia institucional, de uma democracia resiliente que nos trouxe até aqui e nos levará ao futuro. Legenda Adriana Zanotto